Em Sergipe, um projeto tem ajudado a interromper o ciclo da violência contra mulheres. 16 anos sofridos em silêncio. Até que ela resolveu dar um basta. Quando eu saí de casa, por causa da minha mãe, só que aí ele me ligou, me esclareceu de tudo. Aí falou que estava indo para a casa da minha mãe para me bater, para quebrar meus dedos, para fazer o que ele queria. Então foi nessa hora que eu volvi para a delegacia e para ele ser queixa, né? A queixa virou um acordo entre o casal. Ao invés de responder a um inquérito, uma vez por semana, o ex-marido frequenta este grupo só para homens. Antes do primeiro empurrão, do tapa, geralmente existe a agressão verbal seguida de ameaça. Esses homens foram denunciados por esse tipo de agressão. Estão aqui para aprender a enxergar a mulher com outros olhos, com respeito. Uma mudança de comportamento que fez romper o ciclo da violência doméstica. A ideia do grupo é uma mudança de atitude, de comportamento. Mesmo que vocês não concordem, está ali na lei. Essa doutora em psicologia da Universidade Federal de Sergipe tem um papel fundamental. Quando eles chegam ao grupo, a gente tem que sensibilizá-los para que aquilo que eles fizeram é algo que é uma agressão ao outro. A cada encontro, novas descobertas. Esse homem sequer admitia que era agressor. Está na sexta reunião e já mudou de atitude. Eu conheço que eu errei, né? Depois, como eu venho com ela. Eu dou um pego do último. Eu sou um amigo. Mas se ele voltar a ser violento, não tem acordo. A gente vai trabalhando numa escalada, né? Para os crimes mais simples, oferecemos a mediação. Houve descumprimento, a gente vai para a investigação com medida protetiva. E se ele descumpre a protetiva, a gente pede a prisão. O projeto é uma parceria da Universidade Federal de Sergipe com a Prefeitura e Delegacia da Cidade de Lagarto. Começou há seis anos. E nesse tempo foi registrado um caso de feminicídio na cidade. Por aqui já passaram mais de 300 homens e muitas foram as lições. Eu estou aprendendo várias coisas. Se eu pudesse não errar, vou estar lá atrás. Eu fazia duas vezes para trás, para não errar mais.